Foi há dois anos. O atentado no mercado de Natal na Praça Breitsched, na capital alemã, deixou 12 mortos. Cerca de 70 pessoas ficaram feridas. Esta quarta-feira, Berlim recordou as vítimas. Cerca de 100 pessoas concentraram-se junto da Igreja Memorial Imperador Guilherme. O atentado foi atribuído a um cidadão tunisino, a quem tinha sido negado o asilo. O ataque foi reivindicado pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Há dois anos, à tarde, a minha mãe e eu estávamos aqui junto de uma das tendas de madeira onde vendem vinho quente. O assassino chegou à praça com o caminhão e destruiu tudo. Eu fiquei ferido, mas a minha mãe morreu imediatamente. Por isso vim aqui recordar as vítimas. É muito difícil para mim voltar a este local. Mas tenho conseguido reagir com alguma força nos últimos dias. É importante ter vindo daqui, também para a minha recuperação. Espero que todos consigam fazer o mesmo. O ataque de 2016 no mercado de Natal foi o pior em quase quatro décadas na Alemanha. Em 1980, um militante de extrema-direita matou 12 pessoas durante a Octoberfest em Munique, na Baviera. O atacante morreu no atentado.